Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu estou fazendo aqui direto da Revestir que é uma feira que acontece todos os anos em São Paulo que é a Fashion Week da Arquitetura e Design Então as marcas deixam para lançar as suas novidades nessa feira Então tem muitos profissionais de arquitetura e design que vem para conhecer em primeira mão Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas tendências e novidades que estão vindo por aí que logo estarão à venda Então você que não é inscrito no canal aproveita e se inscreve e já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que também vai gostar do conteúdo desse vídeo E agora eu estou aqui no estande da Astra que está com uma linha muito legal de espelhos em cubas Essas aqui, por exemplo, são de bambu Olha o formato delas O design super legal E também os espelhos Olha só esse espelho, ele acende e apaga E também nós temos a opção dos espelhos Mas também com o desembaçador E daí continuando aqui no estande da Astra Olha só toda essa proposta mais industrial com a curva preta e os metais pretos Olha só o porta-toalha passando pelo porta energético O vaso também preto, o monocomando, o chuveiro Olha só fazendo essa composição misturada com o cinza que já remete a esse índio surreal E olha aqui esse espelho com essa moldura e essa película Que tem o desembaçador e a luz Então, eu estou aqui no estande da Selite Que tem uma novidade que faz lançamentos em cubas coloridas A gente já tem visto no Tendência Nas últimas edições da revestida A gente tem visto outras marcas agora Trazendo até uma linha mais apreensiva do que as marcas já conhecidas Essa aqui, olha No chumbo, né No grafite Quadradinha com a linha bem fina Essa no cinza Com o concreto Essa aqui que já é clássica, né Essa aqui também O mesmo desenho daquela que está mais escura E uma outra opção na curva de amor Gostou desse vídeo? Então, vou pedir mais uma vez Para você se inscrever e compartilhar E ativa o sininho também Para que você receba as notificações dos próximos vídeos Te vejo no próximo vídeo E lembre-se, você pode ter a Casa dos Exceções E lembre-se, você pode ter a Casa dos Exceções E aí E aí E aí